Glaze é aquela camadinha brilhante que fica por cima do frango, tipo um verniz. Coloco sal de parrilha, pimenta do reino, cebola, alho, mostarda, páprica doce e páprica defumada, tudo em pó. Dou uma boa misturada pros ingredientes pegarem todos no frango. Coloco água na bandejinha, libero o gás e eu acendo o queimador. Coloco o regulador do gás na posição média. Não preciso esperar a grelha ficar quente. Eu coloco tudo amontoadinho em fileira, mais próximo do queimador, porque eles vão reduzir do tamanho e depois vai caber certinho. Coloco um pouco de manteiga pra aquecer na frigideira. Quando ela derreter, eu coloco meia cebola amarela. Deixa ela soltar bastante sabor, aí eu entro com 750 ml de suco de laranja. Coloco uma pitada de sal e de pimenta do reino. Quando começar a ferver, eu coloco um pouco de mel. Diluo uma colher de amido de milho em água pra ajudar a espessar esse molho. Eu deixo ele reduzindo até ficar na espessura de glaze que eu gosto. Eu giro o frango na grelha, porque a dozentinha tem queimador só desse lado aqui. E eu quero que todas as partes fiquem próximas do queimador o mesmo tanto.